Quando eu passo pela rua onde mora Aquela que eu perdi numa noite de verão Ainda hoje eu sei que ela chora Relembrando com saudade aquela amizade Que o tempo levou, levou Meu desejo era ser bem feliz Mas o destino não quis Vivo sofrendo afinal Meu sonho é você Que é todo meu mal Tudo terminou De um modo banal Que é todo meu mal Que é todo meu mal Que é todo meu mal O meu desejo era ser bem feliz, mas o destino não quis, vivo sofrendo, afinal, meu sonho é você, que é todo o meu mal, tudo terminou. De um modo banal.